Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês um omelete de forno muito, mas muito delicioso. Quem me pediu essa receita foi a Mônica Pereira. Mônica, um beijo. Mas antes de ir para a receita, já deixe seu joinha, comente, compartilhe. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades. Vamos lá? Ovos, presunto, linguiça calabresa, queijo mussarela, cebola, pimentão, tomate, cheiro verde, farinha de trigo, orégano, fermento em pó, leite, azeite, sal e pimenta. Essa omelete de forno é bem fácil de se fazer. Primeiro, eu vou tirar a película dos ovos. Eu gosto de tirar essa película. Apesar de ser um omelete, eu acho que essa película deixa o cheiro muito forte de ovo. Prontinho. Tirei todas as películas. Aqui eu tenho uma tigela, onde eu vou colocar os ovos. Vou colocar um pouquinho de sal. Pouquinho. Eu coloquei pouquinho sal, porque o presunto, a linguiça e o queijo já contém muito sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Aí, pimenta é a gosto. Quem não gosta de pimenta, não coloca. É só mesmo pra dar um saborzinho. E aqui é só bater. Vou acrescentar a farinha de trigo. A minha farinha tá peneirada. Vou acrescentar o leite. E vou misturar muito bem. Quem não tiver o fuê, mistura com uma colher, com um garfo, o que tiver. Mas mistura bem, até dissolver bem essa farinha. Vou colocar a linguiça calabresa. Eu tô usando meia linguiça. Bem picadinha. O presunto, picadinho. Aqui aí, colocando e misturando. Eu vou colocar o pimentão e eu vou colocar vermelho e verde. Pode colocar a cor que você tiver em casa. Eu coloquei duas cores, porque eu acho que fica legal. Dá um colorido bonito no omelete. Tomate. Tomate sem semente e sem pele. Cebola picada. Olha como vai crescendo. Vai entrando tudo dentro do fuê. Então eu vou pegar uma espátula. Aqui eu vou colocar o cheiro verde. Quem quiser pode colocar coentro. Misturar. E aqui assim, vai colocando e misturando. Vou colocar uma pitadinha de orégano. Vou colocar o fermento em pó. Fermento pra bolo. Só uma colherinha de café. Misturar bem. E por último, eu acrescento a mussarela. Estou usando 200 gramas de mussarela também, que é a mesma quantidade do presunto. A calabresa deu 100 gramas, mais ou menos. Eu usei só metade. A calabresa tem um sabor muito forte. Se eu colocar mais que meia calabresa, ela vai dominar. Vai roubar o sabor aqui do presunto e da mussarela. Olha, misturei muito bem. Vou reservar aqui do ladinho. Eu vou usar uma travessa de vidro, mas você pode usar uma forma de alumínio. A forma que você tiver. Eu acho mais prática a travessa de vidro, porque já sirvo nela mesma. Vou colocar um pouquinho de azeite. E vou untar o fundo e a lateral dessa travessa. E vou colocar aqui na travessa. Olha só. Espalha. Meu forno está lá pré-aquecendo de 180 a 220 graus. E vou deixar lá, mais ou menos, de 30 a 40 minutos. Lembrando que cada forno tem uma potência. No final eu falo pra vocês quanto tempo ficou. E lembrando que é pra assar na grelha do meio. Não coloca na grelha de baixo, porque senão vai queimar o seu melete por baixo. Ficou pronto. Ficou 45 minutos no forno. Fiz o teste da faquinha. Faquinha saiu limpinha. Tá pronto. E agora sim, eu vou servir vocês. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Antes de experimentar, eu quero mandar um beijo para a Sheila Passos e para a filha dela, a Lorena. Meninas, um beijo. Agora sim, vamos lá? Vamos ver como ficou esse omeleque? Hum... Gente, que delícia. Divino. Hum... Muito bom. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.